que uma jovem de 18 anos foi encontrada morta, nua, dentro de casa. Ontem à noite, vizinhos ouviram gritos e discussões. O Lúcio, inclusive, tem mais informações, disto que, por enquanto, se está no início das investigações. Boa noite, Paulo Gomes. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Paraná. Nós estamos em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Essa é a rua Monteiro Lobato, aqui no Jardim Vargem Grande. Hoje à tarde, uma moça, uma jovem com 18 anos, foi encontrada morta exatamente aqui nesse cômodo. Ela morava aqui, havia pelo menos cinco meses. E aí, é claro, o vizinho ao lado percebeu a ausência, tentou ligá-la, não fez contato, Paulo Gomes. E aí, ele foi até ali e encontrou esta jovem morta e chamou as forças de segurança, conforme você vê nas imagens aqui do Cidade Alerta. O Júnior é um morador aqui do lado. O Júnior estava contando para a nossa equipe que ontem à noite você escutou um barulho aqui, gritos, pedidos por socorro, algo assim, Júnior? Boa noite. Boa noite. Pedido de socorro, a gente não ouviu claramente, mas ela estava bem ofegante. A gente ouvia no quarto do lado, estava tossindo bastante. Eu ouvi algumas vozes com ela ontem aqui. E daí, hoje pela manhã, a gente ouviu o barulho do portão, batendo aqui, indicando que alguém estava saindo da casa. Mas não vimos nenhum suspeito, nada do tipo. A mãe dela chegou hoje por volta do meio-dia quase, tentou entrar, não deu. A gente pulou o portão e acabou encontrando ela morta já em óbito na sua cama. Como que ela estava ali nessa cama, caída? Como é que ela estava? Só de lingerie a informação que nós temos. Ela estava com uma lingerie branca, com a barriga para cima já. Estava nua, com a lingerie até a altura da barriga, estava nua. E parecia não fazer muito tempo que ela havia entrado em óbito já. Tá certo. E o Júnior ouviu esse barulho ontem à noite. Ontem à noite, para você ter uma ideia. E havia um rapaz com ela, viu Paulo? Este rapaz saiu hoje cedo e, de acordo com as informações que obtidas pelos moradores da região, ele teria solicitado um veículo de aplicativo. E outra informação importante é que o celular dessa moça, 18 anos, a Isabela, não estava mais no local. Inclusive, a família relatou à nossa equipe de reportagem que alguém tentou fazer uma compra de alimento por aplicativo, de iFood. E aí, essa compra foi negada. Então, no mínimo, um caso estranho, né, Júnior? Esse rapaz, com o nome de Rafael, que vocês levantaram aqui, ele veio, passou a noite com ela e saiu cedo hoje. Isso, a perícia pegou um pacote de lanche que havia no local e no cupom estava o nome de Rafael. Provavelmente, deve ter pedido lanche para os dois durante a madrugada. Mas a gente não teve mais, não viu mais nada de grito, de pedido de socorro ou alguma coisa. Senão, ela teria solicitado nós aqui do lado, que somos amigos dela. Só que estava muito estranho que ela estava muito ofegante, sabe? Estava tossindo demais. A gente não conseguiu contato no celular dela mais depois que o rapaz saiu daqui também. Então, a gente suspeita que possa ter acontecido alguma coisa ou também não, né? Vamos esperar para ver o que a polícia vai falar para a gente. Exatamente, obrigado, Júnior, pelas informações. Os papilocopistas estiveram aqui no local, a equipe, tentando coletar impressões digitais. Também teve a polícia militar, o ML, o corpo já foi retirado agora há pouco daqui, viu, Paulo? E um detalhe, não há marcas de violência no corpo da Isabela, não há. Então, a polícia está investigando o que de fato aconteceu e quem seria esse rapaz que teria passado a noite com ela aqui, viu, Paulo? Esse caso aconteceu, então, por volta do meio-dia que os vizinhos encontraram o corpo da Isabela ali dentro. E agora a polícia de Pinhais, o delegado, o doutor Guilherme Rangel, vai investigar o caso. Tá certo, Olúcio. Então, só para que fique claro, vai se investigar se aconteceu crime ou não. Se houve uma morte natural ou não. Tudo é início de investigação. Qualquer apontamento, em qualquer sentido que seja, torna-se prematuro. Seria um jornalismo irresponsável que nós não fazemos.